Bem galera, estamos aqui em Franco da Rocha, essa festa maravilhosa resgatando tradições, esse é o título dessa grande festa. Depois de 15 anos, como nós estamos mencionando aí durante a programação também na tv dos artistas.com e no programa Circuito Country, enfim, toda a mídia. Depois de 15 anos, depois do Hermínio Hernandes, Dito Hernandes, gente, só podia ser a garotada da continuidade com fibra e mostrar pra que veio. Realmente a confederação, a federação do Rodeio do Estado de São Paulo, presidida pelo Leonardo Vidal. André Hernandes, da família Hernandes, juntamente com todos da prefeitura municipal que acreditaram pra que nós pudéssemos ter isso aqui, ó. O terminador comum foi esse grande sucesso. E eu só queria agradecer a vocês, telespectadores, a você que veio, compareceu aqui no Rodeio Franco da Rocha e veio em 2014 com novidades pra vocês. A união da família, Rodeio Franco da Rocha resgatando tradições. E você acompanha aí, ó, onde quer que o programa Circuito Country passe em todo o Brasil. Canal 21, Canal 36, todo o pessoal lá, TV O Choro, Mato Grosso do Sul, Manaus, toda a galera, telespectadores, obrigado pelo carinho. Leonardo Vidal, positivo, positivo. Aí quando eu digo, qual a montaria que eu digo? Quando para no boi e fala, aí eu vi vantagem. Todo mundo tá comentando que viu vantagem, realmente, nessa festa maravilhosa. O que você diria aos telespectadores e à galera que prestigiaram a nossa festa? Bom, só tenho a agradecer, realmente, o evento finaliza hoje um sucesso, além da expectativa de público. E espere as novidades pra 2014. Colocaremos o Rodeio Franco da Rocha entre os cinco maiores do estado de São Paulo. Então aguarde. André Hernandes, eu sei que você tá estampando o seu rosto, né? A felicidade, né, meu irmão? E acima de tudo, o próprio nome já de Resgatando Tradições, é uma energia positiva que move, que não tem nada, nada, barreira nenhuma que atrapalhe. Então, o que você diria aos telespectadores que tá finalizando aqui, ó, com chave de ouro essa grande festa? Parceiro, na minha família, a gente tem alguns ditados, e um deles, né, que todo mundo fala. Escreva um livro, faça um filho e plante uma árvore. Na minha família é um pouco diferente. Ah, é? É. Faça um rodeio, faça um filho e plante uma árvore. A minha parte eu tô fazendo. Meu avô, meu tio, meus primos, agora a gente vai dar continuidade. Com certeza, em 2014 vai ter muita novidade. A gente vai trazer muita coisa nova. Quero agradecer a todos, todos, todos que estavam junto com a gente. A toda a equipe, tá? A toda a equipe. Aos meus primos, Rafael, Rodrigo, Diego, tá? Que estavam junto com a gente nesses últimos três meses de batalha desse evento. Não é fácil, não é fácil, mas é muito emocionante. E com certeza, hoje não é o fim. Hoje é o início. O início do trabalho é pra 2014, parceiro. Léo, ó, como já estamos falando, que vem novidades por aí, Confederação Nacional de Rodeios. Grande garotinho, Roberto Vidal, que é o pai do Leonardo. Eu tenho um orgulho, uma satisfação muito grande de estar fazendo parte, como já tinha mencionado na arena hoje, encerrando o rodeio. Não só fazer parte aí do rodeio, mas fazer parte da história. Pra mim é gratificante demais ter o seu convite, sua confiança, do Roberto Vidal. E eu fazer parte da família da Confederação também, meu irmão. Eu fico muito, muito feliz e lisonjeado por estar fazendo parte dessa fé. Não só dessa fé, como outras também. O que você diria à galera que prestigiou, ao André, à toda a família Hernandes, enfim, todo o pessoal da Prefeitura Municipal, por esse apoio e ter acreditado na Federação de Rodeio e na Confederação? Só tenho a agradecer a todos os parceiros, a família Hernandes, ao apoio da Prefeitura, aos patrocinadores que acreditaram no primeiro rodeio, terão o direito de preferência aí de uma futura concorrência. Então é isso, o intuito é sempre crescer e inovar, principalmente, porque senão você não consegue atingir os grandes rodeios do Estado. Mas eu acho que está no caminho certo, eu acho que realmente superou a expectativa. Você também me surpreendeu dando uma palhinha com o Fernando no palco. Então foi tudo uma surpresa, foi muito legal, eu acho que foi realmente bem, bem positivo. Eu que agravo, muito obrigado, gente. André, você diria também, então, para o Dr. Roberto Vidal e o Leonardo Vidal, para essa parceria, que 2014 vem aí, gente. Eu fico arrepiado. Sucesso, literalmente, como o Leo estava falando nos bastidores. Aguarde, aguarde. A família do Rodeio está ali, firme, forte e rígido. Só tenho a agradecer, família Vidal, maravilhosa. Eu trabalho com eles há bastante tempo. A gente tem um bom relacionamento e, com certeza, a gente vai estar fortalecendo cada vez mais a Confederação Nacional de Rodeio, a Federação de Rodeio do Estado de São Paulo. Ao nosso presidente, com certeza, vai ter muita novidade aí em 2014. Rapaz, testosterona, senhor Ramban, que é a mil, rapaz. Vamos vir aqui, não, não sei o que, vai para... Vamos para o Bailão, vamos para o Bailão, vamos para o Bailão, que hoje é domingo. Pede o cachimbo. 15 para a meia-noite e o Bailão ainda vai tourar para a segunda-feira. Leonardo Vidal, André Hernandes, toda a família Hernandes, ao prefeito Kiko, vem toda a galera da prefeitura municipal, Deus abençoe. E é o seguinte, em 2014 tem mais. Vamos finalizando o programa Circuito Country por aqui, programa Circuito Country oficial. E vem aí, revista Circuito Country, tudo o que aconteceu no Rodeio de Franco da Rocha. Vamos dar um giro, daqui a pouquinho tem mais para vocês. Valeu, galera.